Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like, faz o like, faz assim, e se inscreve no canal, pede para se inscrever no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, e hoje eu estou aqui com essa princesa linda, que é a minha filha, e hoje ela que vai mostrar os carros da Avanti para vocês, tem carro muito lindo aqui hoje, então vamos mostrar os carros muito lindos, então olha aqui tem carro, qual carro você achou mais lindo aqui, vamos lá, essa você achou muito linda, o que você achou linda né, vamos lá mostrar ela, vamos lá, não, essa aqui que você achou mais linda, por que você achou ela mais linda, Essas duas são as mais lindas, o que você achou mais linda nela, mas o que, esse cavalo, esse cavalo é da Ferra, Ferra, não pode pôr a mãozinha não, não pode pôr a mão, não pode pôr a mão, Eu gostei desse aqui, não pode pôr a mão, não pode pôr a mão, papai, eu gostei, você gostou disso aqui, esse aqui é da Mercedes, o que é Mercedes? Mercedes é a marca desse carro, sabia? Ela chama Mercedes AMG, fala AMG, olha para mim, AMG, GTS, AMG, GTS, fala BBD, vamos ver mais carros, Aqui ó, olha para mim aqui, se fosse para você escolher um carro para o papai, qual você ia escolher? Vamos lá, na loja toda, vamos lá, qual você ia escolher aqui na loja toda? Essa, essa aqui? Muito bom, bate aqui, bate aqui, bate aqui, muito bom, muito bom, muito bom, agora? Ah, que linda! E agora, olha aqui, olha aqui, se fosse para você escolher um carro para mamãe, qual você ia escolher? Não pode ser o mesmo, aquele lá já é do papai, esse aqui? Essa Lamborghini? Não, pode pôr a mão, não pode pôr a mão, não pode pôr a mão, não pode pôr a mão, Eu achei esse bem lindo, esse bem lindo, o que você achou? Esse é um touro, e aquele lá é o carro? Aqui ó, esse aqui é o que? Cavalo, ah, muito bom, agora vamos lá, eu já falei o nome desse, touro, esse é o touro, da Lamborghini, fala Lamborghini, deixa eu ver, você fala Lamborghini, Vem cá, fala de novo, Lamborghini, você é muito doido, agora aqui, presta atenção em mim aqui, escolhe um carro para o vovô, vamos ver, vamos ver, vai andando, olha tudo, olha todos primeiro, não, você nem olhou todos ainda, olha todos primeiro, Eu achei esse o mais lindo, você achou esse o mais lindo? Esse chama Maserati, fala, Maserati, você brilhou, hein, e agora aqui, deixa eu te falar, e você escolher um carro para você, qual que você ia escolher? Hum, pensando, não, de novo lá, você já vai voltar lá, mas esse já é meu, mas eu quero igual o seu, vai ficar nós dois andando nesse igual? É? E que cor que ia ser o seu? Esse, vermelho também? Aham, e o meu, que cor que ia ser? Da mesma cor? A gente ia ter carro igual? Da mesma cor? Do mesmo jeito? Tudo igual? E nós vamos pintar de vermelho, tudo. Tudo pintado de vermelho, então vem cá, agora deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui, olha aqui, ó, tem, eu já ganhei uma F12, a mamãe ganhou uma Galhardo, o vovô ganhou uma Maserati, a Mrs. Stradale, e agora tem que escolher um para vovó. Hum, muito difícil. Nossa senhora, a vovó já ganhou uma Boxster GTS? É? Então fala, Porsche, Boxster, BC, não, fala direitinho, Boxster, Boxster, GTS. Ah, você já tá fazendo, é bagunça, já, pra quem tava com vergonha, você já tá fazendo, é graça, já. E isso aqui, sabe como é que chama isso aqui? Fala assim, fibra, fala direitinho, de carbono. Fala assim, mano. Fala assim, você é muito é doida. Então tá, então, então vem cá. Você achou esse aqui bem bonito? Pra quem que é essa X6M? Pro vovô. Pro vovô? Mas você não deu uma Serati pro vovô? Uhum. E ele vai ficar com dois carros? Esse aqui é pra quê? Esse aqui é pra viajar? Pra onde que a gente vai viajar com ele? Pra qualquer lugar, né? Uhum. Pra praia. Pra praia. Olha isso, pra quem tava com vergonha, olha como é que já tá a criatura, ó. Olha aqui. Então vem cá, então vamos dar tchau pro pessoal. Mas eu quero mostrar mais carros. Você quer mostrar mais carros? Você não queria mostrar nada, agora você quer mostrar tudo? Então fala assim, galera, deixa o like. Deixa o like. E se inscreve no canal. Então vamos, vamos mostrar mais carros. Qual carro você quer mostrar agora? Não poder pôr a mão. Isso aqui tem que ensinar, todo mundo que vem aqui tem que ensinar que não... Fala. Não pode... Não pode pôr a mão. Não, fala direitinho. Não pode pôr a mão. Isso é muito importante. Fala de novo pra todo mundo entender. Não pode pôr a mão. Isso. O que mais você quer mostrar? Vamos lá. Olha aqui. Tem outro aqui, ó. Que tem o cavalo. Vem cá pra você ver, ó. Olha aqui. Outro que tem o cavalo. Que cor que é esse cavalo? Ih, essa mão aí. E pode pôr a mão? Pode? Olha pra mim e fala aqui. Não, 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 não. Pode. Ó. Ô menino, sem vergonha. Vem cá. Você agora... Você agora vai pro meu gome. Porque você pôs a mão. Você pôs a mão, você perdeu. Agora olha aqui então. O que você pôs a mão, acabou tudo. Não. Fala assim, tchau. Não. A gente vai fazer outro depois. Mas esse aqui acabou porque você pôs a mão. Quem pôr a mão perde o vídeo. Mas eu não. Mas você vai pôr a mão? Não? Então não pode pôr a mão. Senão perde o vídeo. Tá bom? É. Ó. Então vai lá mostrar o cavalo. Mostra. Você vai ficar só olhando pra ele ou você vai mostrar? Olha aqui. Que cor que é o cavalo? Preto. E em volta do cavalo? Amarelo. Fala assim. Fala assim, ó. Cleiton. Fala. Cleiton. Cleiton. A cor oficial é amarelo. A cor afinal é amarelo. Ah, muito bem. Agora vou mostrar mais. Lá pra trás. Vai. Vamos ver. O que mais que tem aí pra trás? Aqui. Esse aí você já mostrou. A gente já mostrou até a roda de fibra de carbono. Vamos lá pra trás agora mostrar mais. Sem correr que você vai cair num carro desse aí. Eu vou ter que pagar 10 milhões de dólares. Sempre pôr a mão. Esse aqui é uma Mercedes. Vamos entrar. Fala. Mercedes. Mercedes. S-L-K. S-L-K. Nossa, você aparece até que não sabe falar as coisas quando começa a fazer doideira. Vamos entrar. Esse aqui. Não, não pode entrar não. Você é doida. Entra. Agora olha aquele ali. Olha o tamanho daquele ali. Olha esse preto. Que tamanho. Vamos lá ver. Devagar. Sem correr. Sem correr. Olha aqui. Que cor que é a pinça dele? Vamos ver se você sabe que cor que é. Isso aqui, ó. Hum, vermelho. E a roda? A roda dele é que cor? Preto. E o carro todo? Preto. Fala assim. Olha aqui. Fala assim. Esse é o Hellcat. Esse é o Hellcat. Ah, esse aí você falou. Muito linda. Ui, cheio doida. Pra secar. Então aqui, olha aqui. Olha aqui. Vamos falar assim, ó. Vem cá no colo. Vem cá no colo. Vamos falar assim, ó. Esse vídeo acabou. Depois a gente volta e faz mais um. Que eu gostei muito. Você gostou muito de mostrar os carros? Não. A gente vai mostrar mais. Mas depois. Agora olha aqui. Olha lá. Fala assim. Você gostou muito? Você gostou muito de fazer vídeo? Então fala assim. Deixa o like. Não, vamos fazer mais um depois desse. Fala assim, ó. Olha que lindo. Esse que lindo. O que? Esse aqui ou a moto? Eu quero mais biscoito. A moto. Você quer mais biscoito? Então nós vamos lá pegar biscoito e depois a gente faz mais vídeo. Beleza? Então olha aqui. Fala assim. Tchau, galera. Tchau, galera. Não. Fala direitinho. Direitinho. Bonito. Tchau, galera. Tchau, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Inscrevo no canal. Inscrevo no canal. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu e tchau. Fui. Fui, fui.